Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, o Criatório Chakra das Flores. Eu sou o Ayrton e hoje nós temos uma visita muito especial aqui no nosso canal, o Carlos. O Carlos, eu já falei aqui nos nossos vídeos, ele tem um canal também que ele está começando aí no YouTube, o Gali Show, é o Gali Show, Carlos? Então assim, sempre que vocês assistirem os nossos vídeos, vocês podem assistir os vídeos dele também, que é muito bacana, é um jeito bem diferente de mostrar as galinhas, a criação que ele tem. E não esqueçam, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, e também no canal dele, que é o Gali Show, ativem o sininho, se inscrevam primeiro, depois vocês ativem o sininho, porque daí sempre que a gente colocar coisas novas lá, vocês vão receber as notificações. Olha quem está vindo lá, ó, Carlos. A pipoca. A pipoca. Bom, então agora a gente vai mostrar um pouco da visita do Carlos aqui no nosso Criatório, que está uma confusão, choveu aqui, está um barral, mas ele veio ver também a nossa criação, as aves. Veio se divertir um pouco, né, Carlos? O que você quer falar para o pessoal aí? Dá um oi para o pessoal, diz alguma coisa. Galera, se inscreve lá no meu canal, que eu quero bater 100 inscritos, para mim, eu tomar, eu estou torcendo para o diretor, ou o Criatório Chacara das Flores, eu quero muito que ele consiga a placa de 100 mil inscritos. Se inscreve aí para ele bater. Ele me chama de diretor, porque lá na escola onde eu trabalho, eu já fui professor dele, e atualmente eu estou como diretor, por isso que ele me chama de diretor. Mas ele já foi meu aluno também. Bom, vamos ao vídeo de hoje, então. Vai para pegar? Se tu conseguir, pode pegar. Essa cinza é massinha. Ah, pegou. Essa é uma galinha frisada, tu viu? Eu pensava que o pelo dela era mais duro do que eu pensava. E ali é a mãe dela, está vendo a mãe dela? Ah, daquela dele que eu estava falando. Aquela ali é a mãe dela. É aquela? Eu acho que aquela é a mãe dela. Ah, não sei. Oi, amor. Tudo bem com você? Está vendo que tu é a gata do diretor mais preto? E aí, se vocês estão me olhando, então filme. Pessoal, antes de eu trazer o Carlos aqui, eu tinha dito para ele que eu ia dar um presente para ele, que a gente ia dar um presente para ele aqui do criatório. O presente dele está bem atrás dele. Eu acho que ele não viu ainda, mas está atrás. Esse aí. Olha que bonito. Eita, o pelo pai vai amar. Esse é um galo sedoso, alguma coisa. Viu que bonito? É porque como nós temos dois galos, e não dá para deixar junto, senão eles brigam, a gente resolveu dar de presente para esse galo. Olha que coisa mais linda. E aqui é azul. Ele quase que não tem pena, tu viu? Ele tem plumas, assim, olha que amor. Mas ele é novinho também, mas já está com a crista bem grande. Viu que coisa mais linda? Canta. Começou a cantar agora. Olha, eu vou dar uma dica aqui para o pessoal. Daí, eu posso postar no meu canal essa dica, mas aqui no canal vai ser mais um spoiler. Para qual é o meu inscrito que está vendo aqui? Eu vou dar um spoiler do meu canal. Eu vou dizer, tem um novo casal lá no meu canal. E se quiserem ver, eu vou mostrar daqui uns dias, quando criar um sol, ou alguma coisa em secar lá e... Ou esse final de semana, eu vou postar um vídeo no meu canal mostrando esse casal. Então, chegam lá no meu canal para vocês verem esse casal. Eu acho que por aqui é melhor. Vem aqui que tem menos barro, Carlos. Eu quero te falar que esse galo que eu adorei que no vídeo tem um... Acho que foi 5 mil pessoas que olharam. Tu viu que lindo esse galo? Esse é pai deste galo aqui. Ó. Mas já chocaram bastante, né? Já. Olha como fica as costas da galinha por causa do galo. Fica sem pena por isso que a gente tirou o galo das galinhas para ela dar uma descansada. E esses aqui que tu está vendo, esses pequenininhos, todos eles são filhos daquele galo grandão lá, bonito de um sossex também. Esses estão crescendo. Eles vão ficar grandes e bonitos. Mas eles parecem... Codorninhas. Mas vão ficar grandes. Vem aqui ver os outros, ó. Esses aqui, a gente comprou eles ontem. Ontem a gente trouxe... Lembra que eu coloquei um vídeo daí? Essa é uma outra raça também. É um galo bem puro. Olha que bonito ele é. Ah! É Plymouth Rock Barrada. A raça. É, mulher. É difícil de falar. É. É, na verdade, é um carijó melhorado, bonitão, né? Aqui também nós temos umas galinhas carijó. Lá é o casal das sedosas que nem tu vai ganhar. Aquela lá. Ó. Viu ele cantando? Que bonito que é o canto. Cuidado pra não cair aí. Passa por aqui, ó. Vem aqui. O que significa esse negócio aqui dele? Se a gente tem uns pintinhos aqui igual a ele. Ó, aqueles lá. Tá vendo aqueles amarelos lá em cima? Aqueles ali todos são filhos daquele galo amarelo bonito também que tu viu. Aquele? Não aquele. Aquele que tá lá dentro preso. O Brahma. O pai dele? É. A gente deixa eles aqui pra eles crescerem, pra não pegar doença e depois a gente vai soltar no pátio. E essas branquinhas, a raça delas é legorne. Sabe aqueles ovos brancos que a gente compra que tem no mercado ovo vermelho e ovo branco? Elas colocam os ovos branquinhos. Eu sabia que eu desenhei um bem igual a ele, só que daí é marrom e é um galo? Eu desenhei um bem igualzinho a ele, só. Você tem que postar um dia o teu desenho. Cuidado que isso aí não... Meu desenho vai no celular, eu vou postar na minha comunidade. Tá bom. Deixa eu ver o que mais que eu posso te mostrar. Essa aqui tá sempre em volta, né? Essa coisa fofa. Essa daqui que eu tava falando, ó. A gente tem uns pintinhos igual a ela. que que foi? E aí, galo? Depois tu vai ter que pensar o nome pra ele, hein? Jubiscreu. Que que foi, meu filho? Tu tá estranhando? Vamos ver se eu consigo pegar esse moco agora. Vem aqui, vem. Aqui. Nossa, eu vou me cagar. Vou me cagar. Bonitinho. Não. Aqui. Isso. Deu. 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 Vamos colocar na caixa? Ele tem orelha azul. É muito bonito. A barbela dele, tu viu? Vai ficar uma loucura essa filmagem, hein? Quer pegar ele? Agora que tu é meu. Segura. Calma, galo. Calma que agora tu é meu filho. Vamos entrar ali pra colocar ele na caixa. Bora. O que é que vocês entraram ali? Até o Jorge entrou. Já vão sair. Pode colocar aqui. Cuidado. Vamos lá, Jorge. Eu vou colocar ali. Vamos lá, Jubiscreu. Fecha uma parte. Fecha outra. Agora, isso. Sim? Isso. Então, eu vou dar mais um spoiler aqui no canal. A gente, daqui uns meses ou anos, não sei que vai dar sim ou não a gente pode criar patinhos. Criar patinhos? Uhum. É, tu acha bonito os patos? Acho. Ó. Mas, por enquanto, a gente tem nossos marrecos lá que já fazem um barulho também, né? Mas, patinho também é bonitinho. Aquela ali é Cleusa. e o Jorge. Aquele ali não não era o Jorge que tu falou que ia trocar de casal? A gente emprestou e já trouxe ele de volta. quer falar mais alguma coisa? Que nós vamos lá ver os peixes agora. Peixes? Sim. Tu queria peixe, eu não sabia. Vamos lá? Vem, Pipoca. Ah, pai, por causa do que eu tenho. Agora, então, o Carlos vai conhecer a outra parte do nosso criatório que não é de galinha, mas é de peixes, né? Eu não sabia. Vamos lá? Vem, Fernanda. Abre aí. Deixa eu virar a câmera. Nossa, que beijão. Depois tu vai dar uma comida pra eles, tá? Tu viu que eles já querem comer? Coloca a mão na boca dele. Não morde. Pode colocar. Vem, Fernanda. Ó, tem aquele potinho lá que tem ração, tá vendo? Atrás de ti, Carlos. Um pote que tem uma raçãozinha grande ali no chão. É. Pega esse potinho, abre ele. Eu vou dar um no meu dedo. Fica abaixadinho e vai largando a raçãozinha aos poucos ali que eles vêm comer. Te abaixa ali, querido. Te abaixa. Vai aí com a ração. Não, tu tem que largar. Larga que ele vem. Isso. Vai largando bem na beiradinha da água aí. Assim. Isso. Mas não coloca a mãozinha senão eles ficam com medo. que é isso aqui. É tu. Ó, se tu largar mais perto eles vêm mais perto de ti. Eu tô engraçado eles indo com a boca. Viu só? Eles vão na mão da gente comer. Coisa linda, né? Cuidado pra não molhar o moletom. Vai molhar o moletom. As tartarugas estão aqui, ó. Tu pode botar uma ração pra elas também. Aqui eu também queria dar as tartarugas. Essa aqui também? Não, gente? Coisa linda. Sim. Cuidado pra não cair. Se tu cai, aí deu. Se eu cair, já é. Só larga aí que elas vêm pegar depois. Elas demoram mais pra pegar porque agora com o frio elas não comem muito. Aqui, ó. Pode deixar aí que elas pegam depois. Vai pegar teu dedo. Cuidado. E daí dói se ela pegar teu dedo. E aí que dói eu usei essa raça de tartarugas. Tem outro tipo de raçãozinha. Vamos lá pegar outra ração que é menor agora. Cuidado pra não cair. Que daí tu toca pros peixinhos menores que tem. Fecha esse vidrinho. Peixinho menor não cair. É esse? É. Põe um pouquinho na tua mão e toca lá pra eles. e até cabe o irmão cabe o irmão. Isso. Toca lá do lado de lá onde eles estão, ó. Aí. Deu. Tá bom assim. Tá bom. então galera aqui tá o meu canal eu vou postar um vídeo longo lá no meu canal daqui do canal aqui no na casa do diretor e daí vocês vão lá ver se vocês vão gostar ali estão meus tartarugas e também com o celular. É, se tu cair dentro da água com o celular tua mãe vai matar. então tá vamos dar um tchau pro pessoal aqui deixa eu vir então gente eu peço muito obrigado amei muito teu presente como é que vai ser o nome do galo mesmo? Ju não olha o nome e a gente que agradece muito então a visita do querido Carlos ele tem o Gali Show que é o canal dele, né vocês assistam o canal dele se inscrevam vamos ajudar o Carlos também e obrigado a todos por assistirem o nosso vídeo e até o próximo vídeo, né Carlos? Tchau então pessoal tchau até mais obrigado olha os peixes ali vamos mostrar e e